Talvez você não me conheça bem, então permita-me uma apresentação. Eu sou aquele que saiu em patrulha antes do lusco-fusco do crepúsculo e que estarei ativo bem depois do raiar da aurora. Quando muitos se recolhem nesse momento para descansar, eu progrido em terras onde a maioria sequer tem coragem de colocar os pés. Nesse momento que você se prepara para repousar e sonhar, eu enfrento inimigos que não imaginaria nem mesmo nos seus piores pesadeus. Se nessa noite nós nos encontrarmos e o bem e a verdade for o seu caminho, terás em mim um amigo e um protetor. Mas se o crime for o seu meio de vida, conhecerás a minha força e a minha honra para enfrentá-lo, pois sou barreira de contenção ao caos para que os virtus possam repousar.